Se uma mais jovem no governo, o que é que o Juventude também pode contar com a Umbiasque, boas pasta e se ligar também com interesses de jovens na questão de imigração e demais outros assuntos para o exterior? Eu penso a Juventude e mais uma vitória de Juventude, na espera como a Juventude não pode contar com a Umbiasque, não está aberta para eles e a partir do momento como poder ter acesso a tudo o que demanda, tudo o que é necessidade no momento que está na mesa, é ligado à Juventude e a tudo a área de cooperação internacional, não pode ganhar máximo e não pode contar com a casa, como falava já, para não fazer com que coisas se pudesse andar, para não fazer com que objetivos e metas se pudesse cumprir. Há aqui desafios que a Secretaria de Estado tem desde o momento em Umbiasque, com o Nassime e essas funções? Desafio e grande, isso é uma que não fala cooperação e uma área que abre porta para o país, uma área que busca soluções para ser investidores, para ser parceiros, para a ONGs. Então, nesse momento ainda que tem passação de pasta, precisa ainda, de hora que acontecer amanhã, poder saber o que é que tem e depois cinta que é ministro e doutor Carlos Pinto para estar bem e poder pôr a par de o que é que tem. Sou uma Presidente que agora fala ali, Secretaria de Estado que tem um papel fixo, então tem sempre que trabalhar em parceria com o ministro, que é ministro dos negócios estrangeiros, para não poder trabalhar de melhor forma possível para fazer com que não cumprem objetivos. E ele não reforça mais, dá bem a conta de experiência de sua excelência, Presidente da República, para tudo o que aqui mostrando de diplomacia no mundo fora, aos dias não conta de seu apoio para não poder ter sucesso nessa área de cooperação internacional. Obrigado.